Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Obrigada por estar aí. Que Deus te visite com paz e a toda a sua família. Olha, nós estamos nesta fé. Propósito de fé dos 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Hoje, com duas reuniões, às sete da manhã em São Paulo e ao meio-dia em todos os templos ao meio-dia. O clamor da restauração. São 52 dias de clamores, jejuns, orações, sem cessar. Amanhã, eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E o clamor dos 52 dias. Quarta-feira teremos novamente jejum, às 15 horas. Vamos estar abrindo o jejum da restauração, porque nós entendemos que esse é o caminho. É através da oração, da consagração, separação com Deus, que vivemos e desfrutamos do poder dele. Das suas promessas. Olha o que diz aqui em Neemias 4. Quando São Balate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras queimadas? Pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o Amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam. Olha só. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Mas aí, seis, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro. Até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Mas se a gente continuar, diz assim, Quando, porém, Sambalat, Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdode souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Sambalat foi o grande perturbador. Ele era, ele não era um homem fraco não, ele era um homem forte. Ele era um líder forte. Mal, mas forte. Tanto era, que ele foi um dos que trabalhou e com muito êxito para que as muralhas de Jerusalém ficassem deitadas ao chão. E elas ficaram. Por anos a fio, elas ficaram deitadas ao chão. E ele foi um dos que trabalhou com muito êxito. Aquilo que ele se propôs a fazer, ele atingiu o objetivo. Porque ele era forte. Ele era muito forte. Ele conseguia desmotivar, desestabilizar. Ele comprava pessoas, desmotivava, desestabilizava, assustava. Ele tinha seus métodos. A corrupção dominava. Ninguém tinha interesse. Que os muros de Jerusalém fossem restaurados. Porque se fossem, a restauração significava que traria importância para Jerusalém, comercial, política. Ela voltaria a ser importante. Então, para os inimigos, aquela situação decadente era muito boa. Os favorecia. E ele trabalhava. E o interesse dele era exatamente esse. Que o povo, os israelitas, ficassem naquela situação frágil, e abatidos, e humilhados, e envergonhados. Os muros em ruínas, inimigos entrando e saindo. O povo correndo perigo. Até que alguém mais forte do que ele apareceu. Neemias. Quando Neemias apareceu, talvez, ele achou que ele teria controle como ele tinha sobre todo mundo. Ou que ele pudesse comprar. Então, ele poderia comprar. Ameaçar, intimidar. E Neemias iria se submeter. Mas Neemias era mais forte. E não se submeteu. Neemias era mais forte que Sambalat. E ele não se submeteu. Até então, Sambalat estava prevalecendo com todos os seus amigos. Até Neemias aparecer. E quando apareceu alguém mais forte que Sambalat, a história mudou completamente. Tudo foi mudado. Então, o diabo, ele continua tendo poder e força, enquanto ninguém faz nada, ninguém age. Se você não age, se você não assumir a liderança da tua vida, o mal continua controlando. Enquanto o mal for mais forte na tua vida, ele vai continuar destruindo, arruinando, levando você cada vez mais para a direção ruim. Pior. Uma direção de sofrimento. Mas se você se levanta com mais força, aí você assume o controle. Aí o mal não pode mais. Por que o Sambalat se dominou por tanto tempo? Porque ele era mais forte. Por que ele perdeu a força e todos os seus projetos foram frustrados? Porque Neemias apareceu e Neemias era mais forte. Ele começou ridicularizando, fazendo todo tipo de crítica, não afetou Neemias. Você vê que criticavam pesado esses frágeis judeus que construam o seu muro. Até uma raposa vai derrubar. Eles começaram fazendo críticas, zumbando. Não afetou Neemias. E o Neemias não deixou afetar o povo. Aí eles mudaram. Usaram de outros meios, outras táticas. começaram a trabalhar para gerar medo, fazer terrorismo. Foram até a ameaça de morte. E nada intimidou Neemias. Nada. Nada. Você vê o que eu li aqui para você. Com todas essas situações. A Bíblia, o Neemias conta que nós continuamos a construção. A reconstrução. Eles não pararam. Eles não se intimidaram. O diabo não quer que você vença. Então ele cria de todas as... Todos os meios para tentar tirar você da direção. Ele não quer que você vença. Ele usa de meios e meios, formas, para distrair você. Para tirar você da direção. Como foi feito aqui. O Sambalat era um instrumento do diabo. O diabo usava o Sambalat. Para poder escravizar. Para manter aquelas muralhas em ruínas. Depois quando Neemias apareceu, para tentar de todas as maneiras... É fazer com que Neemias desistisse. Mas Neemias não desistiu. Sambalat teve força até Neemias chegar. Porque quando Neemias chegou... Ele mostrou que ele era mais forte que Sambalat. E é isso que Deus quer que entre na tua cabeça. Enquanto você deixar o mal dominar... Ele vai dominar. Mas quando você assumir com força... E decidir ser mais forte e lutar... Ele não vai ter mais poder sobre a tua vida. Você tem que mostrar mais força. E como é que você mostra mais força? Como é que o Neemias mostrou força? Críticas vinham, ataques, zombaria. Aquilo não afetava. Ameaças, ataques, terrorismo. Ele não se entregou em nenhuma das situações. Ele não parou a obra. Ele não se intimidou. Ele não fugiu. Ele não recuou. Ele não temeu. Foi por isso que ele conseguiu esse grande feito. Você vê que Sambalat e os seus amigos... Ficavam furiosos a cada avanço. Que eles tinham na reconstrução das muralhas. O diabo fica furioso quando você avança. Quando você reage. Ele não quer que você reaja. Ele quer que você aceite uma situação ruim. Ele quer que a tua vida continue em ruínas. Ele quer que os muros da tua vida continuem em ruínas. Deixe-se entrar no teu coração. Deus está falando com você. O diabo quer que a sua vida continue em ruínas. E quando a pessoa decide... Chega! Ela diz... Chega! Eu não aceito isso mais. Ele fica furioso. E aí ele usa de todos os meios. Ele usa pessoas para criticar. Ele usa situações. Ele tenta intimidar. Ele quer que você pare. Ele queria que Neemias parasse a obra. Mas Neemias não parou. Neemias não parou. E é por isso que ele conseguiu reconstruir em 52 dias uma coisa que ficou parada por 120 anos. Deus quer fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Deus está determinadíssimo a fazer. Mas está na hora de você lutar. Assuma o controle da tua vida. A liderança da tua vida. Está na hora de você ser mais forte que o diabo. Ignora os ataques dele. Não desista. Se levanta. Luta. Para de ceder para o mal. Ele, o diabo, como... Ele usou sambalate. Para tentar impedir que Neemias reconstruísse os muros. O diabo tem usado de situações, pessoas, não sei... Para impedir que você vença, que você lute. Não se entrega. Seja mais forte que os sambalates. Rejeita o espírito de sambalate na tua vida. Não aceita que esse espírito de sambalate... Leve você a desistir das suas vitórias e sonhos. Deus quer reconstruir a sua vida. Quer te abençoar. Então, como Neemias... Levante-se. Lute. Em nome de Jesus. Luta. Como Neemias lutou e conseguiu você se lutar. Você vai atingir os seus objetivos. Deus é com você. Reaja. Se volta para Deus. Se você parou, volta. Se você estagnou, levanta. Se mova. Luta. Entra nesse propósito. Luta. Se você quebrou, volta. Não deixe o mal te vencer. Neemias foi mais forte que todos aqueles inimigos. Está na hora de você ser mais forte que o mal. Ser mais forte que as investidas do mal. Em nome de Jesus. Se você crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que deseja colocar sobre a TV, água, documentos, azeite, peças de roupas, fotografias. Algo que representa um problema e você quer que receba oração. Se crer, eu volto já para nós orarmos. Qual foi a última recente conquista que a senhora obteve pela fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Passou. A última que me aconteceu aqui dentro do Ministério foi uma grande cura que eu obtive essa semana através da fé. Na quinta-feira eu tive uma infecção ocular muito grande. Eu fui ao médico, ele mandou ficar de repouso, passou alguns remédios, só que meu olho estava muito vermelho, irritado. Eu tive um inchaço no rosto, no paraotídeo, todo o meu rosto ficou inchado. Ele mandou ficar de repouso, que eu não poderia ficar nas luzes e tudo mais. Eu comecei a usar um remédio, só que eu não vi uma melhora, mas também pouco tempo, mas eu não vi uma melhora. Eu fiquei de repouso e na sexta-feira, quando eu acordei, que eu fui limpar os olhos, os meus olhos estavam sangrando. Ele estava saindo lágrimas de sangue. A infecção era tão profunda que ele chegou a sangrar. Aí eu fiquei com medo, mas em nenhum momento eu fiquei desesperada. Eu não me desesperei. Eu liguei a televisão no programa da Bispa, coloquei a água, fervi um copo de água, coloquei. Essa água foi ungida. Eu coloquei a água para gelar e foi durante todo o tempo, todo o dia, eu fui borrifando essa água nos olhos. E assim, misteriosamente, misteriosamente, no sábado, eu acordei com os olhos praticamente sãos. E assim, como o médico disse que eu não poderia sair, hoje eu estou aqui para dar meu testemunho, porque diante de toda aquela infecção, tudo aquilo que aconteceu, realmente não era para mim estar aqui. Se eu estou aqui, foi por causa da fé, foi por causa desse grande milagre que me aconteceu. É importante ressaltar que a senhora tem participado de todos os propósitos de fé, inclusive esse dos 52 dias, que tem ensinado a senhora a exercitar essa fé. Tenho, tenho, pastor. Eu tenho participado, sim. O ano passado eu participei desse propósito e foi muito importante para a minha vida. Vivendo essa fé, o que aconteceu na vida da senhora durante esse tempo que a senhora está dentro do Ministério Mudança de Vida? Pastor, durante esse tempo, a minha vida é só vitórias. Eu só tenho vitórias, eu só tenho coisas boas para contar. E a cada ano que passa é o melhor ano da minha vida. Eu já falo para vocês que esse ano é o melhor ano da minha vida, porque eu só tenho conquistado vitórias aqui dentro. Porque quando eu conheci esse Ministério, foi através do programa de televisão. Realmente eu estava destruída, eu estava massacrada, humilhada. Realmente eu estava no chão, quando eu conheci esse Ministério, através do programa. E todos os dias, durante esses três anos que eu estou aqui nesse Ministério, todos os dias, eu agradeço a Deus. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor me levou para o Ministério Mudança de Vida. Obrigado por eu estar aqui. Obrigado por eu ter oportunidade de ouvir a mensagem que sai do altar, do bispo, da bispa. E isso me fortalece a cada dia e me leva a conquistar a cada dia mais vitórias. A senhora chegou ao Ministério, me dizia agora que a senhora chegou a ficar seis anos com insônia sem dormir. Verdade, pastor. Eu cheguei a ficar seis anos, ou mais de seis anos, que eu já dei até esse depoimento aqui, esse testemunho. Eu fiquei seis anos sem dormir, eu tinha uma dor de cabeça crônica, que eu chegava a ficar até 15 a 20 dias em cima de uma cama. Tontura, crises de tontura, que médico nenhum descobriu o que era. E assim, realmente, totalmente destruída. Totalmente destruída. Durante esse tempo a senhora também teve um problema nas pernas, que a senhora não conseguia nem andar e foi curada. Fui curada. Eu fui curada. Quando eu conheci o Ministério, através do programa, eu tinha um problema que eu não conseguia andar. Eu tinha até medo de ficar numa cadeira de roda, porque eu não conseguia andar. Eu tinha dificuldade até para andar dentro da minha própria casa. Eu sempre gostei de usar salto, eu fiquei um bom tempo que eu não conseguia usar salto. E nesse dia que eu conheci o Ministério, foi através de um programa, à noite eu liguei a televisão por acaso, porque eu não conseguia dormir. E nesse momento eu ouvi a bispa falando e me chamou muita atenção. Eu fiquei assim, muito emocionada com aquela mulher tão forte, determinada. E eu sentei e terminei de ouvir aquele programa sem saber aonde que era aquela igreja, quem era aquela mulher. Eu não sabia quem era. Só que naquele momento, Jesus estava comigo, Deus estava comigo. Naquele momento, Deus usou a bispa para falar comigo e eu fui muito abençoada, porque eu fui até o final. Tive a iniciativa de colocar o copo de água e com aquela água eu passei nas minhas pernas e bebi. Então, depois, no outro dia, quando eu consegui dormir, foi a primeira noite que eu dormi. E quando eu levantei no outro dia, sem perceber, eu comecei a andar. Eu até esqueci, eu não lembrava se eu tinha um problema, porque eu fiquei tão emocionada que eu consegui dormir aquela noite. Imagina só, eu consegui dormir e andar. Tudo através de um programa que eu não sabia onde, quem era, quem era aquela mulher. E a minha atitude foi o seguinte, imediatamente eu procurei saber onde que era a igreja. Eu vim para essa igreja e estou aqui até hoje. Logo que eu cheguei aqui, eu fui batizada. Estou aqui até hoje e muito feliz. Muito feliz, porque a minha vida, depois que eu vim para esse ministério, é só conquista. É só conquista. Recente, se formou em esteticista. É uma grande vitória. Eu estou preparando para um grande testemunho, pastor. Eu estou preparando para um grande testemunho. Mas a minha maior vitória e a minha maior felicidade hoje, é que hoje eu sou formada em esteticista, graças a Deus. E esse curso foi Deus. Foi Ele que colocou em minhas mãos. Não foi eu. Porque por mim, assim, pelos olhos humanos, eu não tinha condição nenhuma de fazer essa faculdade. Nenhuma. Mas Deus colocou em minhas mãos e eu concluí. E hoje, graças ao meu bom Jesus, graças ao meu Deus, eu sou uma esteticista formada. Vale a pena essa pessoa pegar esse projeto, participar desse propósito de 52 dias, se lançar de verdade, assim como a senhora se lançou? Vale. Vale muito a pena você vir, você se dedicar, você estar sempre presente aqui no ministério. E você manifestar essa fé. Porque você vendo pela televisão, é uma coisa. Mas quando você está aqui, é totalmente diferente. E vale muito a pena. Porque é um sacrifício que a gente tem que fazer. A gente precisa fazer. Isso é o mínimo que nós temos que fazer. No meu caso, pastor, é o mínimo. Eu nunca vou fazer sacrifício, por maior que ele seja, que vai um dia agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por mim. A senhora chegou aqui, a senhora não tinha essa fé. A senhora aprendeu a viver essa fé. Se essa pessoa vier e viver essa fé, ela vai testemunhar assim como a senhora testemunha hoje. Pastor, eu não sabia. Eu costumo falar para os meus amigos que o que eu aprendi aqui, dentro de dois anos, eu não aprendi em outra religião em 42 anos. Dois anos eu aprendi muito, muito. E a cada dia eu aprendo mais. E hoje a senhora dorme bem? Durmo muito bem, graças a Deus, durmo muito bem. Para quem não conseguia andar, vem hoje na igreja com as próprias pernas sozinha, sem precisar de ajuda de ninguém? Sem precisar de ajuda de ninguém. Por sinal, mais de dois anos atrás que eu venho, a primeira vez que eu vim aqui, eu já vim sozinha, andando, e muito bem, não senti mais nada. Abençoada. Abençoada. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje? Pastor, ele representa tudo na minha vida. Ele representa a minha própria vida. Porque o Ministério de Vida, ele representa para mim o verdadeiro Deus. Porque Ele está aqui. Deus está aqui. Como diz, é a mudança de vida. E para mim, realmente, foi a mudança de vida. Feliz. Felicíssima. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que talvez tenha vivido situações tão difíceis. Tenha amargado problemas, dores, humilhação, vergonha, aflição de todo tamanho. E o Senhor está buscando por ela, quer fazer uma obra maravilhosa na vida dela. Tem visto a dor dela. Mas ela precisa ser mais forte. Ela precisa reagir. Ela precisa aprender a colocar força. Está na hora dela reagir, Senhor. Passa do teu sangue sobre ela. Que esse espírito do medo, da aflição, da tristeza, do abatimento, do desânimo, saia agora. Essa força maligna que sai em nome de Jesus. Tudo que tem controlado a vida dessa pessoa e mantido ela no sofrimento, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Saia. Deus levanta essa vida. Restaura a fé. Restaura o espírito, o ânimo, a confiança. Restaura, meu Deus. Levanta esta vida com poder. Cobre ela com teu sangue, a família dela, o lar dela. Lava com teu sangue. Limpa agora. Senhor, visita essa vida com vitória. Que ela reaja. Que ela não permita mais que o mal controle a vida dela. Que ela decida colocar um ponto final. E te buscar. Para que ela possa viver o teu poder, Deus de Israel. Passa do teu sangue sobre todos e visita com vitórias. Eu consagro tudo que está sobre a TV. Determino milagres. Que o doente seja curado, o enfermo, o sarado. Que essa opressão saia. Que esse problema insolúvel seja solucionado. Que essa porta seja aberta. Essa maldição eu quebro em nome de Jesus. Esse ritual eu quebro em nome de Jesus. Esses praguejamentos, essas palavras malditas. Eu quebro em nome de Jesus. Esse domínio diabólico. Eu ordeno agora em nome de Jesus. Saia. Eu ordeno essa vida livre, abençoada, curada, liberta para a glória do teu nome. Visita essa vida com poder, meu pai. Abençoa todos. Meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas, abençoadas, prosperadas. Ó meu Deus, que elas tenham para emprestar e não tomem emprestado. Que tenham mais do que o suficiente. Que tenham com fartura, com abundância. Porque elas têm semeado no teu reino. Desperta mais semeadores. Porque quem planta colhe. Visita todos com vitórias. É o que eu peço, Deus. Para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu pai. Graças a Deus. Amém. Se desejar ligar, o número do Descrevida é 0-11-3876-5592. Celso Garcia, 777 Nubras, é onde eu fico. Onde eu vou estar amanhã às nove. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E o clamor dos 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Se volte para Deus. Não fica longe dele. A solução para a tua vida é Deus. O que você precisa, você vai encontrar absolutamente tudo em Deus. É a atitude mais inteligente que uma pessoa toma na vida. A escolha, a decisão mais importante. Não é com quem você vai casar, que faculdade vai fazer, quantos filhos vai ter. Mas é receber Jesus Cristo como o Senhor da tua vida. Porque você pode ter tudo, mas se não tiver o Senhor, o mal pode destruir com tudo. Ele destrói com a família, com o casamento, com os filhos. Você passa anos estudando e não é sinônimo de sucesso. De repente não tem sucesso. Então, com a bênção de Deus, o pouco se transforma em muito. Mas sem Deus, o muito vira nada. Você precisa de Deus. É Ele que vai preencher o vazio. É Ele que vai dar sentido à tua vida. É Ele que vai fazer as coisas caminharem. A atitude mais inteligente é buscar a Deus. E você precisa de Deus. Vem buscar a Deus. Se volta para Ele. Em nome de Jesus. Hoje, em São Paulo, reunião às sete, nesse sábado. E às sete da manhã e ao meio-dia. Em todos os nossos templos ao meio-dia. E amanhã, eu vou esperar por você e o Senhor muito mais. Porque Ele tem buscado por você. Às nove. Em nome de Jesus. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. E amanhã, eu vou começar aqui.